A caça de controle do javali Os caçadores precisavam das autorizações para o porte de arma e a autorização do Ibama para a caça do controle do javali. Mas isso mudou e a autorização de caça está suspensa para a decepção dos caçadores de todo o Brasil e aqui no sudoeste do Paraná, onde existem muitos. Neste momento, se você for flagrado pela polícia transitando com armas com o objetivo de caçar javaris na região, o que é muito comum nos campos de Palmas, vai ter problemas com a justiça. É o que explica a advogada especialista em autorizações para a caça aqui na região, a doutora Shirley Beltrame. As informações que a gente tem neste momento não é de proibição, é de suspensão. Há autorizações da fazenda, as autorizações de caças realizadas pelo Ibama das fazendas, estão temporariamente suspensas. Então, quem tem uma autorização vigente está suspensa e as novas também não vão ser emitidas pelo Ibama. Por quê? Não porque existe um decreto, uma lei que diga que está proibido. Não, são para adequações, tá? Então, o Ibama vai realizar adequações para ver se futuramente, breve, quem vai continuar fazendo essas autorizações das fazendas. Se continuará com o Ibama ou quem fará isso, segundo o decreto 11.615 de 2023, passará para o comando do Exército. Então, é isso que eles estão fazendo, são adequações. Então, é isso que eles estão fazendo.